Para começar, a gente entende Enquanto pescador, pescadora Povos tradicionais E Todos os momentos De saberes e fazeres A gente vê ali a presença da escola das águas A gente percebe Na oralidade dos nossos Mais velhos A gente percebe No pescar No tecer das redes Então A gente foi dando conta De quanto Saber O nosso povo tem E que infelizmente De alguma forma Estava ficando para trás Principalmente porque A gente O que a gente Já que somos Povos das águas Precisamos Do nosso sustento E quem conhece as águas Sabe que Ela não acompanha a escola normal A educação formal A educação formal E por conta disso Parte do nosso povo Como Pescador Outras Marisqueiras Que precisa sobreviver Acaba abandonando a escola Que vem num formato único E Então Daí A gente foi pensando Através de uma Senhora A dona Maria Paraguaçu Que ela Ela tinha o desejo De saber ler E escrever E infelizmente Isso foi negado A ela E por tantos ataques Ela se foi Mas deixou esse legado Da escola das águas E Vênus ensinando Bastante Eu queria começar O slide E aí vamos Tentar Fazer aquele processo Ok Dá pra ver né Pronto Experiência de educação Formal Das comunidades Tradicionais Pesqueira Na Bahia Escola das Águas E aí Como eu já vinha falando Ele não passou Ah Chegou Essa é dona Maria Dona Maria Paraguaçu E Seu Altino São lideranças quilombolas Que acreditavam No Aleitramento E escolarização Como estratégia De fortalecimento De nossa luta E empoderamento Do nosso povo Então a gente Vem pensando Com tantos saberes Que a gente já tem Com tanta Meio a tanta dificuldade Mas a gente Luta A gente sobrevive Então vamos Pensar Em alguma forma De botar os nossos Para ocupar também Os espaços Da educação formal Né Que Foi algo Que tiraram de nós Mas sabemos O tempo todo Que é um direito nosso E por isso Foi pensado A escola Das águas No intuito De colocar Nosso povo Pescador Jovem Senhoras Para Ocupar os espaços Das universidades Enfim Todos os espaços E aí temos Deixa eu só tentar Aqui alguma coisa Porque Está de lado Assim Não estou conseguindo Muito bem Mas enfim Deixa eu Deixa assim mesmo Que é melhor Do que nada A realidade Dos povos Das comunidades Tradicionais Pesqueiras Nos seus horários De trabalho Conforme eu já falei Que tem Tem como segmento A disposição Da lua E dos ventos São esses Os indicadores De que É preciso pescar Ou não dá Para pescar Então Infelizmente Aos 11 anos 10 anos A escola formal Vai ficando Vai sendo A última opção Né Porque é isso É um sistema Opressor Que a gente Tem Que não acolhe Os povos Tradicionais Todos os povos Tradicionais E esses povos São homens São mulheres De amplos conhecimentos Né E de rica cultura E entretanto E entretanto Esses saberes Não são Não são Validados Né Diante do sistema Diante Tanta opressão Então É preciso Que a gente Crie Nossas formas A gente Crie Nossos espaços Além do mais As escolas formais Tem um currículo De Constitualização Que destaca Não Que descarta O saber tradicional Né Então Isso que eu também Já falei Além de formar Indivíduos Formar o indivíduo Não para Ser um cidadão Né Um cidadão de bem Mas de repente Assim É uma escola Que está mais Para competição Né Selecionar Quem pode Quem não pode Marisélia Você quer contribuir? Não, Bárbara Pode continuar Eu acho melhor Você continuar E Depois Eu cumprimento Com alguma coisa Pronto, é isso Aqui tem Tem uma foto E aqui A escola Essa faixa etária De 18 a 60 anos A gente tem 100 horas Eu acho que já terminou Né Dona Joselita De mais de 60 anos Ela terminou Agora a faculdade Através da escola Das águas É Temos jovens Em Tô Ocupando Várias universidades Educação do campo Na UFRB Temos Na Unilab Que é Dona Joca Ufiba Bastante Então Estamos Ocupando Todos os espaços Né De universidade Vários cursos Porque A gente acredita Que dentro Somos povos Iguais Porém Temos As nossas Especificidades Né E a gente Só somos Quem somos Porque a gente Reconhece Que algo De nós É diferente A gente Tem a nossa Cultura A gente Tem o nosso Saber Tem a nossa Forma de vida Isso não pode Se perder Porque é o que É o que nos É o que nos faz É a nossa raiz É o que Eu acho Eu acho que Eu vou passar Porque é o que Eu já falei É diante Dos limites Da dificuldade As atividades E aí Por conta disso Né Que eu digo Até que são São pretexto Que eu acho Que as políticas Públicas Deveria atender Todo mundo Devia atender Todos e todas Né E no final Das contas A gente fica Assim Procurando Pretexto Ah Por que Disso aqui Não Somos diferentes Mas a gente tem Direito A educação Formal Né Então Por que Que esse sistema Não abrange O nosso povo Por que Que não abrange O pescador O agricultor Aqui São Ação Formação Escolarização É Isso aqui Ah Um dos pontos Da educação Da escola Das águas É São Formação De Políticas Né Formações Políticas É Onde as pessoas Vão E Acaba também Aprendendo Que É um cidadão Que pode estar Em todos os espaços Defendendo Né Seus direitos Independente De sua De seu letramento Independente Se você sabe ler Se você sabe escrever Mas Entendendo Que você Pode contribuir Porque você Você tem o seu saber Né Esse aqui Eu vou passar E aí A escola das águas A primeira estapa Inicia Em 2011 Né E hoje Ela está Hoje é o que? Estamos no ano De 2020 E continuamos aí Com a escola das águas E é lógico Que a ideia Não é parar Que já entendemos Que é preciso Dar continuidade Às formações Para muitos A educação É algo Exclusivo Da escola Né Visando Visão Defendida Pela classe Hemogênica Visando Negar A existência De Outros espaços Outros espaços Experiência Educação Como espaço De disputa Né E aí a gente Tem os lugares Onde a gente Tem a escola Das águas A escola das águas Ela Ela tem Sua Sua sede Né Fica na Ribeira Em Salvador E atendi As comunidades Do Baixo Sul Bom Deixa eu começar Aqui do início Baixo Médio São Francisco Né Que aí é Pilão Arcado Remanso Santo Santo Antônio Santo Amaro É Recôncavo Recôncavo Que é Santo Amaro Santiago Enfim Várias regiões Pesqueiras Né Salvador Tem Ilha de Maré Tem Maragujip Quilombo dos Macacos A Baixo Sul É aqui onde eu fico Baixo Sul Tá a comunidade Quilombola De Batateira Que é uma comunidade Também onde tem Muito conflito Né E graciosa Somos praticamente Vizinhos Ou seja Baixo Sul Em peso Né Vem sofrendo Ataques Por conta de Grandes empresários Lá de fundiários Enfim E Temos Extremo Sul Né Que é Prado Itabuna Aqui temos Algumas fotos De como funciona A escola das águas Reuniões Espaço de formação Diálogos Então é isso Além da Esse espaço Pra gente Ele é especial Porque Não ficamos Só estudando Inglês Ou Português Matemática Inglês Já está Até um pouco Avançado Português Matemática História A gente Vai para além Disso A gente Faz a nossa Formação A gente Entende Que precisamos Defender O nosso Território É preciso Entender Por que Estamos Querendo Ocupar Mais esse Espaço Não dá Para ir Só por ir Eu não sei Se eu estou Passando rápido Mas é só Foto Dá para acompanhar Passando correndo Eu acho Pronto Aqui já é Avanço Sistematizado Assim como Nossas Formações Reuniões A gente tem O hábito Da Abertura A gente faz Nossos Cantos Enfim Samba Então tudo aquilo Que nos fortalece A gente precisa Estar trazendo Para o nosso Espaço de formação E é Formação Acadêmica Formação Do ser humano Formação Do cidadão Então Educando-os Para o crescimento Político Do aluno Aprovação No Enem Melhoramento Da leitura De escrita Segurança Na fala No discurso Em espaço De representação Audiência Etc Desenvoltura Dos jovens Em atos De movimentos Novas Expectativas Mudanças De visão De mundo Consciência Sentimentos De família Relações Próximas Pessoas Que passaram Por aqui São diferentes E reagem De formas Diferenciadas Esse é o intuito Passar Pela escola Das águas E a gente A gente tem isso A gente precisa Dar o retorno Para os nossos Que não alcançou Os nossos avós Que muito nos ensinou Nossos pais Mas que infelizmente Não alcançou Esse espaço Formal E que é preciso Assim como esses Outros Que estão Em busca De pessoas E essas pessoas Somos nós Que possa estar ali Fortalecendo No dia a dia E principalmente Os jovens Empoderados Já não baixando A cabeça Já entendendo Chegando na universidade E não negando Quem é mais Eu sou pescador Eu sou filho De pescador E sem isso De dizer Que não tem Formação Que não tem profissão Ou Se calar Como a gente Já viu Muitas vezes Essa Essa realidade Não é mais nossa Nossos Jovens E todos Que passam Eu já falo Nem falo Só pela Escola das Águas Mas no No movimento No movimento De pescadores Então já é um espaço De formação Também E enfim As pessoas Saem Quando volta Já não é mais A mesma No sentido De não baixar A cabeça E saber Que ali agora A gente já tem Um novo Uma nova obrigação Mas não que a gente Faça por obrigação A gente faz Por entendimento E que percebe A necessidade Né E aí é preciso Valorizar os saberes Os fazeres Né Deixa eu passar Aqui rapidinho Então É preciso romper Com essa lógica De perceber Que a educação Ocorre Em outro espaço Não sendo Privilégio Somente Da escola As pessoas Aprendem Na prática Na sua experiência Humana Não estamos Ocultando O papel Da escola Reafirmamos A sua importância E reconhecemos A existência De outros espaços Aí O conhecimento Diversos Conhecimento Diversos Territórios Diversos Contendo vida Arte História Trabalho Né Homens Mulheres Natureza E logicamente Territórios Saberes Saber Ser Pescadores E pescadoras Pela arte Do cotidiano Nas águas No mangue No território Nota-se A complexidade Deste território Os quais Expressam A arte Contudo Conhecimento E quem É conhecedor Desses espaços É o pescador E a pescadora Artesanal Então Finalizamos aqui Com essa parte Do slide Né Esse slide É do movimento De pescadores E pescadoras O MPP Da Bahia Da Escola Das Águas E a articulação Nacional Das pescadoras Obrigada Vamos Agora Pedir a contribuição De Marisela Podemos tirar Aqui Se puderem Me ajudar Eu sei Até colocar Bárbara A Elionice Entrou Ela está Sem a câmera Mas ela está Aqui Elionice Está em silêncio Bom Então A Marisela Está Sim Ela está Estou aqui sim Então Marisela Vamos lá Pronto Boa tarde Boa tarde A todas Boa tarde E Cumprimentar Um pouco Assim Né Do que Bárbara Companheira Bárbara Já colocou E Chamar Falar Da importância Desse espaço Para nós Né Não Os desafios Têm sido Muito Né A gente Inicia um Projeto Sonhado Né Principalmente Pelos mais velhos E na época A gente lembra Bárbara já Falou Da Nossa Companheira Que tombou Que agora Espírito de luz Dando na Maria Do Paraguaçu Mas eu lembro que Todas as reuniões Que a gente fazia Ela ficava agoniada Até uma vez Que ela me pediu Nega Me Meu apelido é Nega Nega Me Desenhe aí Para mim Eu queria Tanto Poder Enxergar As letras Então Faça um desenho Desenhe Essas letras Para eu entender O nome Território Eu acho Tão bonito O nome Território E ficava Naquela agonia E teve Uma reunião Estadual E ela Ela chamou A atenção Para dizer Eu quero Que bote aí Para a gente Discutir A educação E eu não Penso na educação Só para mim A gente Pensa E faz luta Por mim Por meus Netos Por meus Filhos Para os meus Netos E para a geração Que vão vir E está Por vim E ela falava Aquilo com tanta E virou Uma pauta Ela apresentou Uma pauta E a gente tomou Como pauta Assim que a gente Precisava cumprir Isso cresceu Quando Dona Maria Ela Né Acabou Tendo um AVC Depois de perder Seu Altino Que era um outro Né Guerreiro Também Também já Com experiência Grande E tal Dentro do movimento E ela ficou Tão triste Com a perda De Seu Altino E ela acabou Também Né Falecendo E aí a gente Toma A gente Eu lembro Que no velório De Seu Altino A gente Foi pra cima Dos fazendeiros Teve outra Reação Mas com Dona Maria A gente disse Que a gente iria Aporta Apertar Ela Era a escola E a gente Iniciou a escola Com todas as dificuldades Que os companheiros Que como Solange Tá aqui Que é de movimento social Sabe que a gente Enfrenta Sem recursos Sem espaço Físico Nosso mesmo Como até hoje A gente Não tem Assim né Um espaço Pra dizer que é É nosso Do movimento E é pra escola E romper Algumas preocupações Por outro lado Como a gente Tinha muito E a gente Perguntava A Dona Maria Dona Maria Como é que a gente Vai fazer essa escola A escola Não precisa Só estar Na cidade A escola Vai pra comunidade E ela foi desenhando Como seria Essa escola Com essa vontade De Eu quero enxergar As leis E ao mesmo tempo A gente tem Vários nomes Assim Várias pessoas Militantes Como Rosemary Rosemary Continua falando disso Rosemary Ele não sabe Ler É analfabeta Mas Rosemary No último seminário Que a gente fez Da escola Das águas Rosemary Voltava Chamava O objetivo Silvia e Dona Maria Era pra gente Iniciar Com as pessoas Que não sabem ler Igual a mim Eu continuo sem saber ler A escola das águas Precisa ser pra mim também E aí a gente Continua Com essa pauta Que não é Não tem sido Fácil Eu lembro também Que quantas incidências Da gente Nesse Nesse espaço Nesse espaço Formal Que é uma caixinha Assim Do que é Pensar Da escola Então assim Que não Levem em conta O jeito O modo De vida De cada povo De cada Pessoa Que precisa ser Garantido Cada cidadão Que precisa ser Garantido Esse direito E aí a gente Bebendo muito Da fonte Dos próprios Companheiros Do MST De outros movimentos Que a gente Foi descobrindo O formato Da Pedagogia Da alternância Que era um pouco Que se enquadrava Pra esse modelo Que é Do mundo Da pesca Então a gente Bateu muita cabeça No início Pra dizer A gente estuda Mas a gente estuda Em quanto tempo A gente Os nossos jovens A gente tem Um número grande De pessoas Analfabetas E com uma Escolaridade baixa Nas comunidades Exatamente Por conta Dessa demanda A gente segue O nosso ritmo De vida A gente é orientado Pela lua E pela maré Então não é Esse modelo Que é Respeitado Pela escola formal E aí Na lua cheia Que as marés Estão boas A gente não tem Condições de estudar Entre ter condições De sobreviver De se alimentar De alimentar Essa família A nossa família E estudar A gente opta Por estudar Então tem muita evasão Escolar Porque aquele modelo Foi pensado E despejado Ele não é dialogado E aí a gente Constrói Essa pedagogia Da alternância Pensando Nas luas E nas marés Então a gente A cada 12 dias Na marés Pequenas Era que a gente Tinha As aulas A cada 15 dias Se eu não me engano E aí a gente Foi se adequando Então a gente Viu A cada dois meses A cada A gente foi se adequando Porque cada etapa Se apresentava E olha que a gente Já se conhece Mas apresentava Desafios Outra coisa Que é um desafio Muito grande É como é que a gente É um projeto Desafiador E sem recursos Se torna mais desafiador Como é que a gente Vai trabalhar Para atender Esse projeto Precisa atender As várias regiões Então imagine A nossa baía Do jeito Do tamanho Que é Mas como era Uma falta Estadual A gente precisava Dar conta E assim A gente consegue Alguns recursos Pela Secretaria Da Agricultura Através da Empresa Chamada Bahia Pesca Que é dentro Da Secretaria De Agricultura Do Estado Mas aí A gente tem Algumas dificuldades Ainda assim Mas Os resultados Eles são Maiores Do que os desafios E aí E aí a própria Bárbara já trouxe Então Quantos jovens Empoderados E aí Engroçando a luta Em defesa Do nosso território Do nosso povo Da qualidade de vida Do bem viver De nós E do nosso povo Quantas pessoas Mais empoderadas A gente tem Exemplos Vários exemplos De nós Enquanto Formadores De opiniões E tal E que a gente Muitos de nós Passou por esse processo E que tem sido Assim Mesmo a gente Com dificuldade O ano passado Esse ano A gente Esse ano Por conta da pandemia A gente faz A gente faz um planejamento Em fevereiro Mas Por conta da pandemia A gente não consegue Fazer As etapas Mas assim Mesmo assim Os resultados Principalmente A juventude Quantas pessoas Jovens E não tão jovens Estão na universidade E com aquela ideia De voltar para a comunidade Continuar na comunidade E não saiu Das discussões Do projeto De melhorar A qualidade de vida Da gente Outra experiência Que eu queria trazer Rapidinho Que para mim Foi muito rico Foi a gente Teve uma aceitação Porque toma uma decisão Na coordenação E a gente leva Para Partilhar Essa decisão Com os companheiros Que faziam As etapas E aí A gente Tomou a decisão De que A gente Precisava Trazer Algumas Formações Técnicas Mesmo De pesca Que era Desconhecida Da juventude Principalmente Mas que era As artes Históricas Ancestrais E que a juventude Por conta Dos avanços Da tecnologia Estava Não conhecia Que era Por exemplo Fazer tarrafa Fazer redes Várias artes De pesca Que infelizmente Tem um outro Formado Mais fabricado E usando O nalho E outras coisas Que são mais Até predadoras E que não tem Aquele prazer De nós mesmos Fabricar E fazer O nosso instrumento De pesca Então assim Essas Aulas Que a gente Chamou De saberes Tradicionais Ela foi Muito Rica Essa troca De experiência Dos mais Véus Com os mais Jovens Que ali Estavam na escola Das águas Ali Esse momento Foi muito rico Assim E dizer Que pra gente Outra experiência Que quando a gente Começa a ter Dificuldade No espaço Físico E a dificuldade Era porque A gente também Não tinha Recurso Pra trazer Os jovens As pessoas Os alunos Das regiões Pro centro Que era aqui Na cidade E aí A gente Começa Com essa dificuldade Porque a gente Também não tem Como ajudar Na manutenção Desse espaço Então a gente Toma a decisão Que essa escola Pela orientação De Dona Maria Não necessariamente Precisava parar Né? Esse projeto Por conta de Estrutura física Então a escola Vamos pras comunidades E aí a gente Teve a experiência De fazer a escola Nas comunidades Na comunidade Do Rio dos Macacos Que tivemos Vários desafios E que foi importante Quantas vezes Os alunos Chegavam Na comunidade A marinha A marinha barrava Não deixou entrar Os professores Os educadores Chegava Educadores Que voluntariamente Se prestavam A fazer esse trabalho E chegava E era barrado Pela marinha A gente A gente teve algumas etapas Na comunidade De Conceição De Salinas A gente teve Algumas etapas Em Ilha de Maré Então a gente É nessa A gente não Não deixou De fazer escola Porque a escola A gente entende Como o lugar Onde precisa Né? Dar conta Desse anseio Dessa Né? Dessa Desse Desse direito Que é De todo cidadão De todas Cidadãs Que tem Por objetivo Realizar Essa Né? Como diz Dona Maria Aprender Ou ensinar A fazer leitura Né? E assim E aí Essa experiência A gente tem Aprendido muito A gente tem Crescido muito Quando E Feliz Foi o dia Que a gente Decidiu Que iria Iniciar Com todas As limitações Mas a gente Iria iniciar Né? Esse projeto Do MPP Que é Escola das Águas Viva nós Viva as águas Viva Nosso povo Viva É A Elionice Está aqui Presente Já na Na nossa Elionice Quer falar? A Elionice Será que ela Está ouvindo? O que vocês Acham meninas? Bárbara e Marisélia É É fácil Deixa eu ver se eu consigo Falar com ela aqui Rapidinho Tá bom Mas eu acho Que ela deve Está Continuar Com algum Problema Senão Ela Teria É Então eu Vou fazer Daqui a pouco Pronto Eu vou passar a palavra Então Para Ela está falando Não Não é Bom Vou passar a palavra Para a Solange Que vai Nos falar Sobre O trabalho De educação Né? No assentamento E com a teia Dos povos Obrigada Solange É Boa tarde Para todo mundo Quero agradecer Pelo convite Estou muito feliz De estar aqui Nesse espaço Né? Virtual Para a gente É um desafio Essa pandemia Trouxe Coisas ruins Mas também Nesse sentido Da tecnologia Da comunicação Contribuiu Para a gente Poder Se desafiar Né? Nessa questão Tecnológica Dizer que é um prazer Estar aqui junto Com o Bárbara Com as companheiras Aí das águas As pescadoras E são grandes Guerreiras Grandes companheiras Que vêm contribuindo Nesse processo De luta Pela terra E pelas águas E pelo território É uma referência Para a gente Para nós Enquanto teia Sempre a gente Realiza que as atividades Elas estão coladas Com a gente Nos encontros De mulheres Da teia Então assim Eu me sinto honrada De estar aqui Junto com essas Grandes companheiras Mas para falar um pouco A natureza Que aí vem junto A questão dos princípios Da agroecologia Essa questão Do trabalho e renda Para a autonomia Dos povos O trabalho livre Sem ser controlado Pelo capital Nessa questão Quando a gente fala Do trabalho Geralmente Vem em nossa mente Essa coisa Do trabalho Que sempre O sistema capitalista Impôs à sociedade Já nós Queremos desconstruir Esse moderno Que tem para além Do capital A gente quer Construir um trabalho Que a gente seja livre E eu acho Que as pescadoras E esses pescadores Têm muito a contribuir Nessa experiência De autonomia De pesca De ir para alto mar E buscar A sua própria Subsistência E sobrevivência Essa questão Também que a gente tem Que é a soberania E autonomia Dos povos E aí dentro Dessa questão Da soberania A gente traz Essa questão Da soberania alimentar E aí vem Essa questão Das sementes crioulas Das sementes nativas Que aí tem Essa relação Dos povos africanos Que vieram aqui Para o Brasil Na época Da colonização E que trouxe Muitas sementes Seus cabelos De todas as formas Que eles puderam trazer As mulheres Principalmente as mulheres Que trouxeram as sementes Então a gente chama As sementes crioulas Que vem muito Dessa cultura ancestral africana E também a questão Das sementes originárias Que aí vem Dos povos indígenas Das mulheres indígenas Que tem uma Bagagem incrível No que se refere A essa questão Das sementes E a outra coisa Também que essa questão Da busca Pela ancestralidade E espiritualidade Não essa espiritualidade Que o capital Tem alienado A sociedade Tem nos impostos Mas uma espiritualidade Mas uma espiritualidade Voltada para o conhecimento Dos povos tradicionais Dos povos originários Dos povos que vieram Da África Então esse é um dos princípios Fundantes que nós Exercemos da teia E aí nesses Esquisitos Nessas questões Que a gente fala A gente percebe Que aí Isso é pedagógico Aí tem educação De tudo isso Que a gente contextualiza Como princípios Da teia A gente percebe Que isso é educação E isso a gente Pode também Trazer como debate Para a gente Poder fortalecer A teia Ela vem Nessa pegada E nessa discussão Sobre essa questão Das escolas Das águas Da floresta Do cacau Do chocolate Do maracá E Do terreiro do tambor Porque a gente entende Que essas escolas Já existem Não é essa escola Como a Bárbara colocou Essa escola formal Que vem de cima Para baixo Uma escola Com Uma matriz curricular Já Imposta Pelo Estado E que a gente sabe Que esse Estado Está a serviço De quem E não está a serviço Da classe trabalhadora E não está também A serviço Da população Que são os povos Originários Que são os povos Tradicionais Então a gente Vem nesse debate Eu já venho De uma experiência Que é do MST Como vocês colocaram Eu já fui diretora De uma escola Aqui no assentamento E essa escola Se chama Escola Florestan Fernandes E a gente vem Debatendo Profundamente Essa questão Da educação Uma educação Libertadora Uma educação Que contextualize A realidade Dos povos Só que aí Quando eu era diretora Eu vivia muito Um contexto Voltado para O assentamento O terra vista A partir do momento Que eu comecei A fazer parte Da TEI Eu tive um novo Horizonte Eu comecei A entender Melhor Como é que se dá Esse processo Da educação Não formal E essa educação Transformadora Que é uma educação Que os nossos povos Já vêm desenvolvendo Já vêm fazendo Há milhares E milhares De anos Então A gente fala Dessa questão Da escola Do arco Da flecha Do maracá Que é para garantir A transmissão Dos conhecimentos E culturas Dos povos Originais E a continuação De suas tradições A escola de matriz Africana Que a gente fala Que é a pedagogia Do terreiro do tambor Que é refletir Sobre os saberes Ancestrais A religiosidade E todas as culturas Da terra Mãe África E as escolas Das águas Que aí não precisa Nem falar Porque Bárbara E as outras E a Elionice A companheira Que acabou de falar Deu uma super aula Sobre qual o sentido Dessa escola das águas Que às vezes Quando a gente fala Essa questão das águas A gente fica tentando Que esse modelo De escola formal Foi tão imposto Para a gente Quando as pessoas Fala da escola das águas Da escola do tambor Da escola do arco E da flecha A gente fica tentando Entender uma estrutura Onde é que está Essa estrutura E aí quando você Vai conhecer a fundo Mesmo essa educação Essa pedagogia Que os povos defendem Ela não está Simplesmente num quadrado Naquela escola cartesiana Que a sociedade impõe Ela está Em todos os espaços Ela está Seja nas marés Seja nas águas Seja na terra Seja um menino Subindo de uma árvore E Paulo Freire Ele traz isso muito bem Até porque A infância dele Se alfabetizou Debaixo de um De um pé de mangueira E sua mãe Foi alfabetizando ele Com um graveto No chão E ensinando ele A se alfabetizar Então ele fala Que isso é uma educação Com a visão de mundo E essa visão de mundo Ele começou a entender A partir desses conhecimentos Milenares Desses conhecimentos Dos povos Tradicionais E dos povos Originares E aí vem essa questão Também da escola Da floresta Do cacau e do chocolate Que aqui eu trago Um pouco já Para nós aqui Que é essa região Aqui da Mata Atlântica E é para a gente Com o objetivo De construir uma cultura Do bioma Mata Atlântica Nessa questão Nessa questão Da preservação De uma economia Voltada para a floresta E o cacau E também Para continuar Essa questão Do sistema cabruco Então é mais Essa última escola Que eu falo É voltada mais Para o nosso contexto Aqui Então Nesse processo De educação De educação popular Que a gente defende A gente percebe Que Quando a gente Fala sobre essa escola A gente Não estou aqui dizendo Dos professores De universidade Estou dizendo Da estrutura Da instituição De universidade Quando a gente fala Sobre essas Quatro escolas As pessoas Criam o imaginário Dessas escolas E fica até Com dificuldade De compreensão Mas eu acho Que Paulo Freire Traz muito bem Sobre essa questão Que é a escola da vida A escola do mundo E a escola Que a gente precisa Começar A entender Que é uma pedagogia Vinculada Às pessoas Aos sujeitos A sua realidade Então Quando a gente passa A conhecer Aquela senhora ali Que tem um conhecimento Sobre as plantas medicinais Por que a gente não leva Esse conhecimento Para a escola Para esse espaço Formal e não formal Por que a gente não passa A ouvir mais Os nossos anciões Que estão nas comunidades Que tem um conhecimento Que traz uma bagagem De seus antepassados Essa questão Das sementes criolas Das sementes nativas Isso também A gente tem isso Como pedagógico Porque é a partir Dessas sementes Que a gente dialoga Com as pessoas A gente vai dialogando Vai conhecendo as pessoas E elas vão contando As suas histórias Então assim São várias contações De histórias A partir das sementes Essa questão das águas Eu lembro que eu fui lá Passei um Acho que foi três dias Não foi barro Que a gente fez um mutirão Lá com vocês E aí Mulheres espetaculares Falando que ia para alto mar Pescar Coisa que eu jamais Teria coragem de fazer E elas fazem Elas vão para alto mar Pescar E assim O quanto de conhecimento Que essas mulheres têm E quando elas voltam Quando elas passam Por esse processo Que elas voltam Para essa escola formal Será que as educadoras E educadores passam Param para ouvir Esses conhecimentos Será que isso está lá Na matriz curricular Esses conhecimentos Então são esses processos Que a gente vem Na teia dos povos Dialogando E dizendo Que a gente precisa sim Tanto fortalecer As escolas Que já existem Como as escolas Das águas Das marés Mas também A gente precisa Construir outras escolas A gente precisa Entrar Dentro das escolas E de que maneira As universidades De que maneira Os educadores E educadoras Que já estão aí Já com seus Com os seus diplomas Podem estar contribuindo E ajudando Nessa tarefa Então que a gente Precisa caminhar Tanto a universidade Caminhar junto Com as comunidades Então quando Eu vejo muitos Jovens nossos Muitas meninas Indo para as universidades E quando volta Com outro conhecimento Com outra percepção Diferente De conhecimento Isso é muito preocupante O que a gente precisa É justamente isso É dizer assim Olha O conhecimento Tem que partir De nós Para as universidades E a gente Lógico que lá Tem esses conhecimentos Também de vários Intelectuais O que a gente Sempre diz aqui Que nós somos Contrários Esses conhecimentos Intelectuais Eurocêntricos Que a gente Precisa também Conhecer também Os nossos Intelectuais Os nossos Pensadores Também Negros E negras Indígenas Que tem por aí Que já escreveram Vários livros E que a gente Precisa também Fazer essa troca De experiência Então é basicamente Isso que a TEA Vem defendendo E aí voltando Para o contexto Que eu vi as meninas Contando muitas Falando muito De suas experiências Então falar um pouco De minha experiência Também aqui na escola Nós temos uma escola Que se chama O Centro Integrado Forrestão Fernandes Que foi em homenagem Ao grande sociólogo Forrestão Fernandes Um homem que sempre Defendeu as causas sociais E que sempre Teve colado Com o MST E inclusive Ele foi professor De FHC De Fernando Henrique Cardoso E Fernando Henrique Cardoso Ofereceu Os melhores hospitais Nos Estados Unidos Para ele fazer o tratamento E ele disse Que enquanto não houvesse Saúde digna Para os brasileiros Ele preferia Continuar aqui E acabou falecendo Junto conosco Aqui no Brasil Não fiz isso Para os Estados Unidos Para se tratar Prefiro continuar Com a gente aqui Então Um grande homem Que precisa ser Conhecido Que precisa ser Seguido Nesses conhecimentos Que ele trouxe Para a gente E a outra escola Que nós temos aqui No assentamento Que chama a escola Milton Santos E hoje a gente chama A escola da Floresta Do Cacá de Chocolate Milton Santos Também foi um grande Geógrafo Baiano Nasceu em Brota De Macaúbas E poucas pessoas sabem Mas ele deu aulas Aqui bem perto da gente Foi em Leos Na UESC E ele é mais conhecido Lá fora Na Europa Do que aqui no Brasil E um homem negro E sempre defendeu As causas sociais Sempre lutou Pelo povo E sempre defendeu Uma geografia diferenciada Uma geografia Que coubesse todos E principalmente A classe trabalhadora Que coubesse Os povos pretos Os povos indígenas E que esses povos Sempre viveram A margem da sociedade Então ele sempre defendeu Essa população E morreu Nessa defesa E aí nada mais Nada menos Nós fizemos essa homenagem Para esses dois grandes homens Lógico que a gente Precisa agora pensar Em outro espaço Para trazer o nome De uma grande mulher Também Mas a gente vem Nessa perspectiva De fazer uma escola Transformadora Também aqui Os desafios são grandes As compras já colocou Os desafios Não são fáceis A gente sabe Que quando a gente sonha A gente tem um sonho A gente precisa Juntar com outros sonhos Acho que é por isso Que é importante A gente trazer Esses conhecimentos Das companheiras Trazer os conhecimentos De outros povos Também Para que a gente possa Somar Se juntar E de que maneira Nós podemos lutar Para que a gente possa Fazer uma educação Transformadora Não essa educação De cima para baixo Mas a educação Que nós defendemos A educação Que nós tanto almejamos E aí também Desconstruir também Esse modelo Que o sistema capitalista Impôs para a sociedade Que tudo que é Do povo preto É atraso Que tudo que é Do povo indígena É algo negativo Então é um racismo É um preconceito Então a gente A gente precisa entender Por que que esses povos Estão aqui até hoje Resistindo E existindo Nessa sociedade Se eles existem Eles resistem É porque eles têm Muito conhecimento E a gente precisa Aprofundar Nesses conhecimentos A gente precisa Aproveitar Esses conhecimentos Porque quem está Se aproveitando Esses conhecimentos É o sistema capitalista Está se apropriando Esses conhecimentos Para se transformar Tudo em mercadoria Até as próprias escolas Elas se transformaram Em mercadoria As escolas Se transformaram Em indústrias Se transformaram Em empresas Então assim Até financiamentos De empresas Elas financiam A educação Então a gente Precisa ter Esse olhar E quando a gente Fala esse olhar A gente precisa Eu estou dizendo De um modo geral As pessoas Que têm essa sensibilidade Com os povos originários Com os povos tradicionais Que têm essa sensibilidade Com os povos Que vêm defendendo Uma educação diferenciada Uma educação libertadora Então assim Nesse sentido A gente precisa Cada vez mais Compreender Entender E de que maneira Nós enquanto pedagogos Nós enquanto pessoas Que vivem Nesse universo Da educação Podemos de fato Peitar Esse sistema Peitar Esse estado E assim A partir de hoje Nós queremos Uma educação Voltada para o nosso contexto Uma educação Que tem a ver Com a nossa realidade Que tem a ver Com o nosso viver Então é um desafio É E aí vem esses desafios Do poder público A gente vê os municípios Cada vez mais corrompidos Não se importa Com a educação Uma educação libertadora As pessoas estão muito preocupadas Em entupir as escolas De alunos Encher as escolas De estudantes Mas não estão preocupadas Com o conhecimento Desses estudantes Com a cultura De cada um Desses sujeitos Que estão ali na escola E uma visão Que só nós Que fazemos parte De um movimento social Só nós Que sabemos O quanto é importante Essa educação libertadora É que enxergamos E às vezes A gente somos até zombados Por isso A gente às vezes Até criticado Por isso Porque a gente Acaba sendo chatos Nesse sentido Quando a gente vai Para a escola E começa a bater Na tecla O tempo todo Precisamos fazer Uma educação transformadora Precisamos trazer O conhecimento Dos povos Para dentro Da escola E aí A gente precisa Também Desconstruir Um modelo De escola Daquela escola Que está sempre ali Pensando Em cumprir metas Em cumprir um currículo Em cumprir Um calendário Quando você vai ver Esse calendário escolar Não tem nada a ver Com a nossa realidade É um calendário Que vem de lá Da prefeitura Que vem de lá Do estado Quando você vai ver O plano O plano da escola A identidade da escola Que é o Não sei se mudou o nome Mas antes era PPP Na minha época Não tem nada a ver Com a realidade Daquela escola Não tem nada a ver Com aquela comunidade Tem PPP Que eles já Já vêm pronto Do estado Já vêm Mastigado E só faz Colocar na gaveta Da escola Então assim Não é construído Coletivamente Não é debatido Com a comunidade Então a gente Precisa fortalecer Nesse sentido O meu tempo De escola Que eu vivenciei Eu quase peguei Vou até dizer Para vocês Acho que até Lisboa vai saber Disso agora Mas eu quase Peguei uma úlcera Porque A gente que tem Um nível de consciência Mais elevado A gente que faz Parte de um movimento E que luta Por uma causa E que tem Um ideal Diferente A gente Fica indignado Quando você entra No universo Da educação Principalmente Dessa educação Brasileira É uma educação Terrível E quando você Vai ver Os professores Despreparados Para trabalhar Nas escolas Professores que entendem Que a escola Tem que ser Cartesiana Tem que ser Aquela escola Fechadinha Não essa escola Que Paulo Freire Defende Que é uma escola Que a gente tem Que abrir os horizontes Que a gente tem Que sair desse quadrado E tem que aproveitar Todo o território Todo o espaço Que existe Onde você vive Então São essas questões Que a gente precisa Aprofundar A gente fez um trabalho De formação Com os educadores Durante dois anos E através Dessa formação A gente conseguiu Um curso De especialização Só vem Agricologia Na minha mente Mas um curso De especialização Em educação Do campo Que provavelmente Vai começar O ano que vem E a perspectiva É justamente essa É a gente Trabalhar Essa questão De fortalecer Essa educação Emancipatória Essa educação Transformadora É difícil É Porque muitos Educadores Muitas pessoas Que trabalham Nesse ramo Nessa área Acham que Quem passou Um tempo Lá na academia Quem estudou Nessa área É que merece Sim Mas quando você Vai olhar Dentro da comunidade Existem outros Educadores Educadoras Populares Que a gente Precisa também Trazer Para o nosso Contexto Que é aquele Ancião Que está ali Que a gente Não conhece Que é aquela Anciã Que é Uma parteira Que está ali Que é Um agricultor Uma agricultora Que tem um conhecimento Sobre essa questão Da terra O período da lua O período de plantio O período de não plantar Então tudo isso A gente precisa Trazer para as escolas E quando eu falo Escolha Não é simplesmente Essa estrutura Que as pessoas pensam Mas em todos os espaços Onde aquele sujeito E os sujeitos Eles perpassam Eu não sei Como é que está O meu tempo Vocês veem O meu tempo Já está bom Estão me ouvindo? Fique à vontade Solange Se tiver mais alguma coisa Para falar Não tem problema A gente está aqui Para lhe ouvir Então foi a partir disso De todas essas Esses acompanhamentos Digamos assim Que a gente tem acompanhado A gente tem convivido Com muitos povos Os povos indígenas Os povos das águas Das florestas E que a gente Vem nessa compreensão De que nós Aqui do assentamento Terra Vista Somos um grão De areia no oceano Então a gente precisa Trazer esses outros grãos Também para a gente Se fortalecer Eu me lembro Que a gente Era muito De seguir muito As linhas De alguns pensadores De alguns pensadores Que não trazia Esses conhecimentos Dos povos originários Que não trazia Esses conhecimentos Dos povos africanos E a gente começou A partir do momento Que a gente começou A fazer parte Da teia dos povos E a gente teve Essa dimensão Do quanto A pedagogia Ela não se prende A uma escola Não se prende A só um espaço Mas ela está Em torno Ela está em todos os espaços Então a gente vem Nessa perspectiva E aí uma coisa Que a gente entende Que para a gente Fortalecer a educação Um dos princípios Fundantes Que é a questão Da terra e do território A gente precisa compreender O poder da terra E do território E quando a gente fala O território Envolve essa gama De povos Que é os povos Das águas Os povos Das florestas E a gente percebe Que nem todos Os educadores E educadoras Que vivem Nesse mundo Nesse universo Educacional Tem essa compreensão De conhecer a fundo De entender a fundo O processo histórico Da luta por terra E por território Por que nós lutamos Por terra e território Por que nós estamos aqui Existindo e resistindo Até hoje Por terra e território E a partir dessa compreensão Que a gente começa A avançar nessa questão Da pedagogia Da pedagogia popular Da pedagogia dos povos E a outra questão Também Essa questão Da alimentação Da autonomia A gente precisa De se desvincular Desse processo Do capital Do sistema capitalista Então assim As escolas Estão muito ainda Forjada Nesse modelo De sistema capitalista Do capital De lucro De ensinar as pessoas A ter um emprego Ou estúdio Para você ter emprego Porque senão Você vai para o cabo Da enxada E aí as pessoas Começam a ter ódio Do campo Começam a ter ódio Das pessoas Dos agricultores E agricultoras Começam a entender De que os agricultores E agricultoras Têm um conhecimento Têm um conhecimento Do atraso Então assim Quem é que quer Acompanhar A gente Do atraso Ninguém Então assim Esse processo Precisa ser mudado Tem muitas pessoas Que começam Que tem uma percepção Tem uma visão De que os indígenas De que os povos Que vivem no campo Que vivem nas florestas São os jecas tatu São pessoas Que não tem nenhum conhecimento E aí você percebe Pelas festas folclóricas Que fazem A gente observa Quando faz a festa junina Que ao invés De celebrar a produção De confraternizar De trazer essa questão Da importância Da produção Dos povos do campo Não Transforma as pessoas Em jecas Coloca as pessoas Como desdentadas Cheias de roupas Esfarrapadas Então é esse Esse entendimento Que as pessoas Começam a compreender E aí tem um Um cabra aí Que fez uma distorção Muito grande também Com essa população Com os povos tradicionais Com os povos do campo Que foi Monteiro Lobato Monteiro Lobato Caracterizou a gente Como um bando De atrasados De feios De desdentados também Então são várias questões Que a gente precisa Começar a compreender E aí quando eu falo Essa questão Da soberania alimentar A gente também Começa Precisa também Aprofundar também Nessa questão Da educação Porque o nosso povo Tá morrendo Justamente por isso Porque ele fica Tá sempre querendo Estudar, estudar Colocar os filhos Pra ser doutor Mas que doutor é esse? Doutor pra quê? Pra servir o capital Pra ir pra São Paulo Pra Minas Gerais Pra Rio de Janeiro Chegar aí Pra as periferias Então assim A gente precisa Fazer com que as pessoas Entendem Que elas precisam estudar Que elas precisam Obter o conhecimento Mais um conhecimento Que contextualiza A sua realidade Que ela permaneça No seu espaço Pra fortalecer O seu espaço Pra fortalecer O seu território Pra fortalecer Essa questão Da autonomia Da soberania alimentar Então são essas questões Que a gente precisa Aprofundar Pelo menos O meu modo De pensar E depois Eu vou contribuindo mais Acho que vem perguntas Aí depois É isso Tchau 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 Tchau